Saindo do posto Machado em Lusiana, no Goiás Vamos em busca do Itumbiara Já vamos lá fazer um carregamento do açúcar Pra descer sentido do Rio Grande Amado Tá bom? Com a graça de Deus aí Fizemos o descarregamento hoje de manhã, tudo certo Agora é só acelerar o carro aí, povo Só acelerar devagarinho Em busca de um novo contrato E esse contrato é bom, já vamos descer vazio Uma boa quilometragem, né? Já vai aí Diminuindo a despesa do óleo diesel Barbaridade Vamos subir na faixa, deu, liberou Subimos, subimos Partiu Tá, povo? Então, nos acompanhem aí nessa jornada Aqui é BR-040, né? Que liga o Rio de Janeiro, Belo Horizonte A Brasília Esquecendo que rodovias iniciadas com zero Começam em Brasília Liga alguma capital assim Incluso o Brasil E termina, ou começa em Brasília Tá, povo? Brasília logo na nossa frente Aí vai lá frente aí Logo, logo é Valparaíso, né? Valparaíso do Goiás Não é Valparaíso do Chile não, galera Que eu também conheço É Valparaíso do Goiás Aí nós vamos pegar a esquerda ali Vocês fizeram comigo já um dia Num vídeo Esse caminho Já sai lá da 0,60 Lá embaixo Depois do Posto Chaves Uma belezura Faz parte Já almocei Já fiz o que tinha que fazer Tem um depósito ali que vende Bebidas em geral Comprei água com gás Que eu gosto 1,40 Tava a garrafinha Se comprasse um fardinho Aí comprei um fardinho, né? Achei que tava de bom tamanho e valor Mas Bora Tem que gelar agora, né? Porque é fora do gelo, é claro Esse preço, né? Pois é, pessoal Agora aqui chegando No acesso do Gama Se não me engano É chamado de cidade satélite, né? Gama Santa Maria Ali atrás Passamos Santa Maria Movimentado ali Forte Trevo de Santa Maria Mais que aqui ainda Aqui estamos passando tranquilo, ó Se eu não me engano O Arthur depois vai conferir Vai colocar pra nós Se eu não me engano Aqui é a DF 118 Não quero ir munhecando, né? Trocando as bolas Como se diz Deixa eu olhar Aqui que a preferencial é deles Fui Não vem ninguém Aí eu olho pelo espelhinho de baixo, né? Dá um ângulo bem aberto Aí só vou conferindo No de cima Conforme eu for entrando Na rodovia Acessando a parte principal ali Tá, pessoal Se eu não me engano É DF 118 Mas daí Arthurzinho Coloca aí pra galera Ah, meu editor-chefe Nós descarregamos aqui, pessoal Lembra? Até aquele dia Que ele descarregou aqui Foi o Ramiro E o Chupinha E o outro rapaz Eu não lembro o nome O Thiago tava em outra Em outra Em outra empreitada, né? Com outro cabião da Bianchini Vamos lá em direção É, foi bem aqui dentro Até eu sair Eu dei a volta Saí em cima No barranco aqui Meu Deus Não lembro mais Onde é que foi que eu saí Foi mais pra frente um pouquinho Beleza Não vem o caso Então tá, povo Aqui nós já vamos sair Na 0,60 Lá na frente Cor e pancada Como diz, né? Até parece, né? Eu falando cor e pancada Sou considerado arrastão, né? Na verdade Eu não sou de correr muito Não vou negar Quando eu era novo Naquela Outros tempos, né? Tempo das tranças E saias rodadas Nas prendas Aquela coisa toda Hoje não Hoje é outros tempos, né? Naquela época Até acelerava um pouquinho Guri novo Cheio de bosta na cabeça Mas hoje não Veterano Já Com mais idade Como se diz, né? Hoje A gente pensa duas vezes Antes de qualquer coisa Tá, galera? Então Vamos devagarinho Sempre, hein? Esse mais Esse cor e pancada É o mais pra dar uma impressão Assim, tipo Pá Que loucura, meu Cor e pancada E correria E pá, pá, pá Isso é só pra fazer um H Mas louco que o Batman Bem-vindo ao Gama Olha a placa aí, ó Bem no meio do canteiro Efeito em concreto aí, ó Bem-vindo ao Gama E boa viagem, né? Larguei Fui Mais uma vez no Goiânia, né, povo? Aquela rodovia lá atrás Igual o Arturzinho Vai mandar Vai anotar lá onde eu falei, né? É a DF290 Por que eu me confundi? Porque tem a DF118 Tá E eu me confundi assim, ó Por causa da E parou tudo aqui, ó Que lá na minha terra, né? Tem a BR290 E tem a RS118 As duas ali Até uma cruza pela outra ali Aí eu me confundi A BR é DF Ali em Brasília Aquela que nós vínhamos É DF A Distrital Número 290 Tá Aí viemos por aí afora Agora eu vou parar Ali no Marajó de Hidrolândia Abastecer Vou fazer a troca dos filtros intermediários Do óleo diesel Tá E depois o que mais Ah, já tomar um banho ali Tudo, né? Já sair gatinho Aí lá na usina Não precisa tomar banho Naquele banheiro Meia boca deles lá Tá doido, né? O que que tinha que trancar essa hora Meu Deus Ah, estão em obra na ponte Lá embaixo, né? Já é quase 5 horas da tarde Daqui a pouco o povo sai todo do serviço Bom, bem que até o povo sair Nós já passamos ali Aí vai diminuir o fluxo Graças a Deus Partiu Bora 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 Vamos botar uma marcha mais pesada aqui Pra não forçar a embreagem, né? E vamos lá Que o trânsito arrancou O gestionamento é isso aí, galera Aqui tá funilando tudo, ó Uma só, hein? Que desce aqui Pelo amor de Deus Essa é a obra daquela ponte Que caiu Aquela chuva, lembra? Até que caiu um ônibus dentro Aí nós falamos Foi no Final do ano passado, né? Ou do ano retrasado Bah E agora Até acho que é do ano É final do ano passado Que já vai fazer um ano agora Deve ser isso Aí resolveram reformar o outro lado agora, né? Esse lado aqui foi reformado Foi que caiu, né? Agora mudou a coisa Só que é a parte de lesma, né? Isso aqui não é de hoje Faz horas já que tá nessa obra aí Pelo amor de Deus Vem trabalhar noite e dia Em ritmo frenético, né? Quantas E quantas pessoas aí Se atrasando Perdendo tempo Gastando Tempo combustível, né? Gastando dinheiro E eles cobram pedágio Cobram tudo E fazem troço A pasta de lesma Deus me perdoe Obra emergencial ainda, né? No mínimo o governo Deve despejar dinheiro ainda pra eles Tá escrito uma placa ali, ó Obra emergencial Não, mas aí sim Aí me cai o buteado do bolso, né? Não sobra um dentro Passar essa muliçoquinha aqui Que aqui não posso andar na esquerda, galera Não posso andar na esquerda Olha a placa aí, ó Mas a muliçoquinha tá andando a 40 por hora Agora é fila indiana Bora até Marajó Marajó de Hidrolândia Fica na nossa mão mesmo, certinho Direto nas bombas Abastece Vou lá Apago Mando trocar os filtros Mando não, né? Peço, filha Eu não mando ninguém Não mando nem na minha casa Isso é certo Que lá e lá Lá é mesmo É que eu não mando, né? Quem manda É a minha mulher amada Quem não sabe É igual a tua casa também Tu tá vendo Tá rindo de mim Tu sabe que é assim contigo também, né? Diz quem é que manda aí Diz Ah, não sei que tu sei solteiro Aí é diferente Aí é outro assunto Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, meu Deus Vamos lá Tá aí, galera Depois de abastecido Pentei pra trocar o filtro, né? Que eu falei que ia trocar o filtro Seu Israel já vai lubrificar, né? Profissional do ramo, né? Só Vive disso, né? Então A pessoa certa Olha os filtros aí que estão aqui Tá? O ferro pra mim bascular a gabine Depois que eu puxar pra frente Ele que ele engraxar a gabine O cavalo, né? Eu puxo pra frente Pra ele lubrificar a carreta E aí Enquanto ele vai lubrificando a carreta Eu vou basculando Tá bom? E vamos lá Vamos seguir mais um pouquinho Nessa estrada da vida Né, Seu Israel Tá tudo certo aí? Beleza Aí, Seu Israel trabalhando Dá oi, boa vez, Seu Israel Boa, galera Beleza? Fizamos aí Aê É, já é inscrito no nosso canal Já Tá de outras De outras datas, né? Seu Israel Isso É isso aí, galera Aí, ó O que será que tá aí? Será que tá carregado de tomate? Não E agora vai alavanca Até levantar Essa gigante Tira essa gabine E é pra já Que começa a levantar Já começou, ó Tão vendo? Dá pra ver que tá subindo? E o homem segue lubrificando, ó Ele vai lubrificando Aí, lá vai ela E lá vai ela Tá saindo o filtro do racor velho Olha só Vai rosqueando Ele já usou a ferramenta Aquela lá, ó Pra soltar, né? Tá quase Quase Tá, ó Saiu E o novo tá aqui, ó A borrachinha de vedação dele Tá lá no fundo A borracha nova Cês tão vendo, ó Aquela é a borracha nova, ó De vedação Olha aí Tava sujo o racor, Israel? É 20 mil quilômetros Tá fechando 20 mil quilômetros Eu senti que o caminhão Tava precisando De potência É Sujo no fundo Vamos ver o outro filtro Depois ali, galera Aquele outro ali É o carro-chefe Esse aqui, sim Esse aqui tá sujo, né? E o nosso biodiesel Também Negócio que tem Muita matéria orgânica Que gruda Aí tapa os poros do filtro Por que esse filtro Tá em cima? Porque tá envolto Num plástico, ó Se ele tivesse sem o plástico Já não dava pra largar Na poeira, tá, galera? Não dava pra largar Ó, pra ver Tá bem fechadinho E lacradinho Tirando o filtro de cima, né? Como é que tá o filtro aí, São Israel? Tá preto, né? Feio Não passei, ó É Ele não Esse filtro Ele tá com 17 mil E 500 quilômetros Ele não tá nem com os 20 mil Que a DAF pede pra trocar Acredita? Isso aí é matéria orgânica, né? Do biodiesel Aí, hein? Aí, gurizada Olha a sujeira aí Beleza Já era Botar o filtro novo E vamos desfilar Bem gatinho Aqui já tá novo, galera Montadinho, direitinho, ó Botou a abraçadeira Pra segurar os fios Né? Agora vai Depois vai trocar a borrachinha, né? Ó, a nova Tirar a velha ali Botar a nova Passar uma graxinha Pra ela não ficar Não trancar, né? Aí, galera Tá voltando a gabine pro lugar já, ó Eu tô basculando aqui, ó E ela tá descendo devagarinho, ó Vocês conseguem ver? Agora ela embala mais rápido, ó Chega um certo ponto Aí Aí Vamos ver se eu troco de mão aqui Pra mostrar pra vocês Quando a gente vai engatar ali Esse pino Esse pino que tem aqui dentro Aqui, ó Engata aqui, ó Dá um estralo E se ele não ficar bem engatado Ele tem um sensor Que avisa lá na cabine Que tem alguma coisa errada Que a cabine tá aberta, entendeu? Vamos ver Ó Quase, quase Pronto Já era Não precisa bascular mais nada Não precisa Catraquear mais nada Digamos assim, ó Pronto Já era Tá feito Feito Vamos lá Vamos lá Vamos guardar as ferramentas Vamos ver se ele pega agora, né? Vamos bater chave Vamos lá Vamos ver, galera Vamos ver Aí Pegou que foi uma beleza Vamos acelerar ele Acelerar ele no automático aqui, né? No controle Só deixar ele encher bem ali Saiu o ar todo do sistema E deu pra bola E aí, senhor Jair, como é que ficou? Certinho? É isso aí mesmo? Certinho Muito obrigado, senhor Jair Deus abençoe o senhor e a sua família Pode deixar, voltaremos Já não é a primeira vez Não vai ser a última Obrigado É, o tempo ficou escasso demais Hoje Não vou ficar inventando moda Tô bem estacionado ali Vou dormir Agora é bem cedo Vou dormir bem cedo Acordo de madrugada e vou Dá três horas aqui Até o cliente Vou fazer o carregamento Então Melhor a ser feito É tirar um soninho por aqui mesmo Bem tranquilo Dá pra mim dormir Sete horas mais ou menos E sair umas três e pouca da manhã É cedo Anoiteceu faz pouco, né? Tá, galera Muito obrigado A todos que vieram até aqui No nosso vídeo A paz e o amor Do nosso senhor Jesus Cristo Que Deus abençoe a todos Que Deus se faça presente Na vida de todos E eu, juntamente com Bianchini Transportes E o poderoso holandês voador Sigo buscando Léguas e Léguas de estrada Num horizonte sem fim Léguas e Léguas e Léguas e Léguas de estrada